A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia realizou audiência pública para discutir a exploração de petróleo e gás em águas profundas na costa equatorial, que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. As pesquisas atuais se concentram na região da Foz do Rio Amazonas. O nosso objetivo de forma alguma é frear o desenvolvimento ou não apostar em alternativas para o desenvolvimento. Para a gente também é prioridade, inclusive pensando isso do ponto de vista do nosso país. Entender o papel do Brasil nesse contexto, que nos próximos 10 anos tem esse potencial de ser o quarto produtor mundial. Mas é entender também que isso tem que estar conectado com essa escuta à comunidade e com a escuta por parte dos próprios trabalhadores. O Ministério Público Federal do Pará, do Amapá, as diversas entidades e ONGs, entidades representativas de comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, estão dizendo que há problema sim. Há problema sim com possibilidades, como aqui também foi demonstrado, ainda de vazamentos em países de vizinhos e também na costa dos estados que aqui nós estamos citando. A Petrobras acredita que as descobertas já realizadas nos países vizinhos, como Guiana Francesa e Suriname, podem se repetir na costa do Amapá. As prospecções estão numa profundidade de cerca de 3 mil metros a 160 quilômetros de Oiapoque. A Petrobras sinalizou em seu plano estratégico 2022-2026, ou seja, nos próximos cinco anos, um investimento da ordem de 2,1 bilhões de dólares, que representa praticamente 38% do capex exploratório da companhia, com a previsão de perfuração de 14 poços exploratórios na margem equatorial até o ano de 2026. Sendo que o primeiro deles, então, está programado em dezembro de 2022, o início, caso obtida a licença ambiental. A decisão do IBAMA vai ser tomada certamente de maneira extremamente sólida, avaliando os aspectos ambientais, os seus impactos, os seus riscos, estabelecendo medidas de referência para o controle desses impactos, para a mitigação, para o seu monitoramento e para a sua remediação, que nós trabalhamos que não ocorra incidentes. Além das questões ambientais, também foram debatidos os aspectos sociais e econômicos gerados pelo impacto da atividade petrolífera na região. O investimento na margem equatorial vai gerar empregos, renda, riquezas no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no Texas, em Aberdeen, não necessariamente na região. A região fica com a rebarba. Ter na Petrobras um espaço com tecnologia avançada, profunda e com a capacidade de pensar o futuro, e esse futuro conectado ao que é necessariamente uma visão de planeta que precisa ser salvo contra a ação humana só se dá se a gente coloca na frente o interesse público e não o interesse privado completamente predatório e pensando nos ganhos de curtíssimo prazo. Obrigado. 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 Obrigado.